Oi, gatas, oi gatos, tudo bom? Mani aqui, meu nome é Mani, eu sou brasileira lá de São Paulo, mas eu moro aqui nos Estados Unidos. Vamos fazer uma maquiagem com glitter hoje? Então, fica aqui e me acompanha. Vou começar usando o corretivo Candid, que é o meu corretivo favorito. Ok, então aqui, corretivo no lugar, vou usar a base, essa é a Infallible da L'Oreal, gosto bastante da L'Oreal. Então, tá bom. Enquanto isso vai secando, vou colocar o contorno, que é o da Tarte. Minha parte favorita, blush. Vamos fazer a sobrancelha. Vamos fazer o lapisinho da Joa, Brown Precision. Pra deixar tudo no seu devido lugar, vamos colocar um joazinho de sobrancelha, esse é da Innisfree. E vamos partir pro zóio? Antes, vamos pegar aqui a paletinha da Colourpop, vou colocar a sombra mais clarinha. Vou pegar o rosa, esse rosa, aqui no canto, e trazer pro côncavo. Eu queria fazer um delineado mais colorido, mas não vai rolar. Porque a paleta que eu tava pensando em usar é uma bosta, e aí não ficou bom. Embaixo, vou colocar o rosita. E agora, a gente vai pegar o glitter. E vai colocar aqui embaixo. E agora, vamos pro rímel. Esse é o meu rímel favorito, infelizmente, eles não fazem mais o lip tint. Esse aqui é pesado, ele mancha mesmo. Vai manchar até os dedos, ó. Vou colocar o batom Organza da L'Oreal. E tá, meu bem. Maquiagem pronta. Não é o que eu estava planejando de princípio. No princípio, eu queria fazer um olho delineado assim. Começa com rosa, vai pro azul, vai pro roxo. Mas, a paleta que eu estava tentando usar é uma bosta. É uma merda. Vou te dizer, viu? Aquela paleta da Morphe foi pro lixo. Tá na minha lata de lixo porque me irritei profundamente. Eu nunca consegui usar aquela paleta. Mas, essa aqui é maravilhosa. Então, se você pode comprar, maravilhosa. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no gostei. Me sigam no Instagram. Se quiser, se inscreva no meu canal. Vou ficar muito grata. E é isso. Um beijo. Até mais.